Piquet fez a inversão do jogo, Alba, Arctite, Alba, vai mandar a bola direto para o ataque, Pianic. Marcação a distância dos adversários, dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar, nem pensar em respirar, né? Então se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade, isso não pode. Danilo. Bollisson. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Cunhou e cortou essa bola. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, acercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais campeão. Chiellini. Estava bem colocado, cortou a bola. Pianic. A metida de bola para frente. Vai tentar a batida. E a defesa interrompe o ataque, mais uma vez. Vidal. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada entre a marcação. Chiellini. Bateu para frente. Ronaldo. Falou assim, Nimi aqui, ó. Nimi. Busquetes. Um titi. Meteu o pico na ela, goleiro. Vem o passe. Recuperou a bola de novo. A defesa conseguiu afastar. Alessandro. Lá vem o tiro. Foi depois dessa, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Arquitete. Fez o lançamento para frente. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Pianic. Batuidi. Lá vem o passe pelo alto. E é escanteio. O Alisson vai cobrar o escanteio e pode levar perigo. Errou o passe. A bola ficou fácil para o goleiro. Vidal. Passe para frente. Essa bola passou, hein? Forte providencial do passe. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Luiz Fabiano. Valdívia. Toque pelo alto. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Que defesa de Chesney! Defendeu! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. A metida de bola. Bolisson. Olha o drible! Bolisson. Recebeu livre na ponta. E ele consegue afastar a pressão. Ai, a defesa mais uma vez corta o passe. Virou rotina. Está ficando chato. Abriu pela esquerda. Mandou a bola para o ataque. Apita o árbitro. Fim da partida. Vitória merecida. A equipe teve uma atuação sensacional. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O ataque é a melhor defesa. É um belíssimo exemplo de como é bom marcar no campo do adversário. Isso permitiu que eles fizessem muita pressão já na intermediária, sem nenhuma liberdade para o rival. Eles tocaram bem a bola quando atacaram e fizeram o básico direitinho. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Começam as emoções deste jogo. Samson. Ollison, lançamento por entre a defesa, vem a batida, vai fazer, gol! Um gol para dar tranquilidade para o time que abriu para cá. Ficou de cara para o gol, voltou para dentro com categoria. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara lindo, lindo dentro da... ... e vira para tomar outro gol. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton, que bacana! Valdívia. Metida de bola por cima! Ih, rapaz, a bola chegou! Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Recebeu em boa posição. Bola enfiada entre a marcação. Mandou ali na marca do pênalti. Samson. Mandou por cima! Olhou e cortou essa bola. Conseguiu afastar o perigo. Olha só, Milton ocupa os laterais que estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Mantou a bola para frente. Imagina só se ele fura essa bola. Toque pelo alto. E a defesa afasta a bola. Shaw. Fred. Recebeu a bola. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Mandou um balão lá para frente. Valdívia. Samson. Voltou muito. Voltou para ajudar a defesa. Chutou. Defesa incrível do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Recebeu a batida. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Conseguiu tirar a bola dali. É lateral. É lateral. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. No futebol, na vida, é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo dele, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Ele está buscando o jogo. Procurou alguém ali na frente. Cortou para a pontinha da chuteira. Xó. Mandou a bola para o ataque. A bola passou. Vem a batida. Perdeu. Está marcado um tiro de meta. Essa aí foi falta. A defesa tira o perigo dali. Valdívia. Chegou junto. Desarmou o adversário. Meteu o pico nela o goleiro. Bruno Fernandes. A metida de bola para frente. A defesa cortou mais uma vez. Ollison. Vem o passe. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Onde é que ele vai parar? Onde é que ele vai parar? Tentou o passe. E ele aparece para o corte. Está terminado o primeiro tempo. Parece que o Stiby joga junto há muito. O cruzamento, a qualidade, até a gruta táctica, até a preparação física. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. Bola em jogo para o segundo campo. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se estivesse 0x0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Ele manda a bola por baixo. Impediu o ataque adversário. Tentou o drible, mas foi desarmado. Tava uma buvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Está em boa posição. Passe para frente. E ele fez mais um desarme. Bola enfiada pelo meio da defesa. É a bola. Chico. Bela defesa do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. A baiela pela lateral. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. Chutou. Esse sistema defensivo é muito bom. Uma autêntica muralha. Mesmo que o adversário tente driblar, tente passar, tem sempre alguém bem posicionado para interceptar essa jogada. Pateu para o gol. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Abriu o jogo lá na direita. Bola enfiada entre a marcação. E ele recebe em boa posição na ponta. Chegou na marcação e recuperou a bola. É não ter o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas desta vez, eu acompanho o relator. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. O Manchester United está levando sua linha de defesa bem adiante. Eu gosto. Antes eu não gostava muito, mas eu acho que quando você tem zagueiros com velocidade e inteligência tática para fazer a leitura correta do lance da partida, é uma estratégia muito interessante que você cumprime o espaço do adversário. Fez a inversão do jogo. O goleirão mandou lá para frente. Recuperou a bola de novo. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Chegou bem. Recuperou a bola. Valdívia. Fez o lançamento para frente. Bola para fora. Valdívia. A batida. Luiz Fabiano. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Lá vai ele, de defesa. Gol. Não tinha a hora melhor para fazer o gol. O jogo está acabando. A bola sobrou e ele matou. De tudo na vida, você precisa ter sorte. Ainda mais o goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Agora é ter calma e garantir o resultado. Acho que moeou, hein? Não tem mais jeito. Tentou o passe. Passe perfeito. Strokeman. Acabou o jogo. Uma atuação simplesmente espetacular para a equipe. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Buscaram o resultado. Foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 a correr. Bateu o lateral de graça para o adversário. Valdívia tentou a metida de bola. Alba. Quase meia hora de jogo. Mauro Betting. Confineu geral sobre o jogo até agora. Olha, eles estão tentando bastante. Mas está faltando um pouco mais de perícias que foi jogado. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão, meu Deus. Desarmou o adversário e saiu com ela. Passe por cima. Vem a batida. Perdeu. Como dizem por aí, essa é uma aula de contra-volpe, um contra-ataque de Almanac. Jefferson. Jefferson. Lançou para frente. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Lançamento por entre a defesa. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. A batida. Bola enfiada pelo meio da defesa. E o time perde a bola no ataque. Botou para correr. Olha aí, chegou. E o gol. É ótimo ir para o bestiário, tendo feito um gol no finalzinho do primeiro campo. A ligação entre o Deus é impressionante. Parece que ele se entende por telepatia. É um casamento dentro do campo. O amor é lindo. A Juventus mexeu no placar. 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Vai tentar a batida. Vem a batida. Bom, o tintim. A bola da defesa de qualquer jeito. Opa, tirou dali do jeito que deu. Foi bem ali na defesa. Olha a batida. Defendeu de novo. A defesa está deixando o fumo nas mãos do goleiro. Ele não para de trabalhar. Bola enfiada entre a marcação. Ele fez a pau. O juiz está certo. Parece que ele está louquinho para receber o cartão. É o último aviso do juiz. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas. Não é para bater nelas. É para chutar a bola. Porém, você vai ser expulso. O que? Fim do primeiro campo. O time perdeu o primeiro tempo, mas pode tirar as futebol. Ojalá jogou todo o tempo, e o tempo teve muito mais de sorte na camposição. Llegada. Aplausos Já arrumou a bola para a segunda etapa O Barcelona tem que colocar a cabeça no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que É que ainda tem muito jogo pela frente, só não pode botar mais ansiedade em campo A ideia é que não vai dar sal O Alisson procurou alguém ali na frente A bola passou e ele aparece para o corte Ele mandou a bola para a frente, abriu o jogo pela esquerda O time até que se sai bem na defesa Mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Vem o passe Tentou o passe Chegou para isolar a bola Estava passeando ali pela defesa E o time parte em contra-ataque Estava bem ali, tomou a bola Valdívia A metida de bola Eles não estão muito dispostos a fazer a linha de impedimento Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias, mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhava Então você acha que eles estão certos? É, Milton, na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol, até por interferências externas Eu, para esse jogo, eu arriscaria como vocês estão fazendo É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton Estou contigo Partiram da defesa para o ataque Chegou na marcação e recuperou a bola Decidiu jogar pela ponta Nelson Semedo Tentou a metida de bola E ele consegue afastar a pressão Lá vem a bola Limpou a área ali atrás A batida Defesa fantástica Ele mandou bem para o gol A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance Subiu alto e tocou de cabeça Chegou livre para tocar de cabeça Mas acabou errando bem Romário Apitou ali o juiz Falta marcada Salvo pela trave Essa assustou, hein? Quase, quase entrou Ah, se ele pusesse um pouquinho menos de força Ah, se eu tivesse mais cabelo Desarmou o adversário E saiu com ela Meteu um bico nela Lá para frente Lá vai ela pela lateral Lá vai ela pela lateral Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Pianete Vai mandar a bola direto para o ataque Alba E aí, pessoal? Vou ficar lá na frente, hein? Vocês só estão tocando para a lateral Chegou bem Recuperou a bola O assistente já apontou ali Posição avançada Impedimento Chegou na marcação e recuperou a bola Afastou o perigo Vectic Vai marcar O chute Gol Partida eletrizante Vai mudando de cara A cada minuto Vamos ouvir a opinião A balizada de Mauro Betting O que ele tem a dizer sobre esse gol? Pudiram para tomar o gol, né? Olha a moleza que eles deram Dentro da área Olha se mantiver essa pegada Dá até para tentar a virada Chegou bem Recuperou a bola Rectic Lançamento por entre a defesa Chocou Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado Já estariam na frente do placar Ele tem espaço para a jogada Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro E segundo o trouxa aqui Que fica sendo cobrado Mas depois dessa aí Acho que o jogo vai acabar empatado mesmo Olha lá Subiu e meteu a cabeça na bola Fez o simples E a batida O goleiro teve que se mirar Para evitar o gol O negócio agora é afastar o perigo De qualquer jeito Se abatiu a goleiro Veio a batida Grande defesa do goleiro Ollison Eliseu Meteu pelo alto Tempo esgotado O apito final está chegando Tentou o passe Bola enfiada entre a marcação Passe perfeito A batida Foi um fomeiro Foi um fomeiro Mas já está a campeonata da partida Quando ninguém quer ganhar O resultado é o que? Passe Fora os dois merecessem mesmo a derrota Acabou E com este empate Penalizados máxima A batida E com este empate O final está chegando A batida E com este empate O final está chegando A batida Obrigado. Valdívia, vai bater o primeiro. Valdívia, pegou a bola e vai bater o primeiro. Valdívia, pegou a bola e vai bater o primeiro. Valdívia, pegou a bola e vai bater o primeiro. Jefferson é o segundo a cobrar. Valdívia, pegou a bola e vai bater o primeiro. Pegou o goleiro. O goleiro foi mais esperto que o cobrador e fez uma grande defesa. Lá vai o capitão do time para a cobrança. Ele tem a responsabilidade muito maior. Enganou o goleiro. Assim fica fácil. Bola para um lado, goleiro para o outro. Nem na tela aparece. E é o capitão que vai para a cobrança. Ele não pode errar. Ele deslocou o goleiro, mas acabou errando. Ele caminha até a área para bater o quarto pênalti. Batou com precisão e confiança. A Juventus vai ter que guardar se quiser continuar na parada. Agora a responsabilidade é toda dele. Se perder, acabou. Depois desse, continua a briga. Coitado do goleiro. Bateu muito bem. É só fazer. E aí, será que ele agora garante? Errou a cobrança. É, agora vamos para as partidas alternadas, hein? A tensão aumenta. A primeira cobrança alternada é dele, hein? Que responsa! Ele foi para lá, mas a bola entrou aqui. Bateu com confiança se é a menor chance para o goleiro. O Barcelona tem que marcar para continuar vivo na disputa. Se perder agora, sairão derrotados. A cobrança decide o jogo. E o técnico, hein? Com esta derrota, já corre o risco de ficar desempregado. 120 minutos para perder nos pênaltis. Dói demais. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.